Pessoal, vamos fazer um update rápido aqui então em relação ao Bitcoin, que está numa região de suporte, que tem demanda, mas a coisa está bem perigosa. Vou comentar então para vocês aqui sobre o que eu estou de olho. Não se esqueça aí então de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva, ative todas as notificações e participe aqui do grupo Telegram, também canal de alertas, onde boto qualquer novidade que eu tenha do Bitcoin. Inclusive ontem fiz uma análise bem rápida aí do Bitcoin, quando eu posso, pessoal, sempre que eu estou de olho no gráfico aqui, eu vejo uma coisa importante, eu vou postar ali para vocês, porque o YouTube realmente demora um pouquinho aqui. Então galera, vamos dar uma olhada aqui, o que está acontecendo? O Bitcoin está testando de novo essa região de suporte, essa região, próxima aqui dos 22.700, 2800 e é uma região que a gente tem que ficar de olho. Vou comentar para vocês aqui exatamente o que eu estou enxergando aqui agora, o que que eu vou fazer? A gente está numa região que eu considero aqui agora, nesse momento da situação que o Bitcoin está, a SPK estava subindo e o Bitcoin não seguiu, pessoal. Então nesse momento aqui a ideia é ser um pouquinho mais conservadora, eu acho que a gente está numa zona aqui que eu considero não tem uma definição clara, a gente está realmente tem que esperar um rompimento aqui, alguma coisa para a gente poder tomar uma ação mais assertiva, tá? Esse que eu aconselho você fazer aí. Se você quiser arriscar mais, eu vou mostrar também o que você pode fazer, tá? Vou mostrar os dois lados aqui, tanto para short quanto para long, tá bom? O que está me deixando bearish aqui em relação ao Bitcoin é isso, pessoal. A SP500, ela foi subindo ontem, o Bitcoin parado, não se mexia, né? A gente viu aqui a SP500 subindo. Agora está começando a querer reverter aqui, testando os topos aqui que a gente viu nessas regiões de resistência e está querendo aqui agora mostrar, mostrar aqui fraqueza, né? Inclusive a gente está vendo, eu comentei para vocês ontem, né? No Telegram também, sobre essa divergência aqui bearish no RSI em 4 horas, tá? Então aqui topos ascendentes, né? E aqui topos descendentes no RSI, tá? É importante ficar atento nisso aqui. Essas divergências aqui na SP500 funcionam muito bem, tá, pessoal? Então a gente está numa região de resistência com divergência no RSI, é possível que a SP500 comece e dê uma revertida aqui, tá? Tem que ficar de olho nisso. A Nasdaq que continua ainda bem, né? Agora a gente está aqui em testar essa região de resistência aqui, mais ou menos nessa região aqui dos R$13.500, vamos ver se ela consegue ter força, mas já está aqui também mostrando reversão nessa região aqui, né? Vamos ver se consegue segurar nessa faixa. E o problema é esse, agora a Nasdaq e a SP500 estão no momento de começar a dar uma corrigida, né? E o Bitcoin ficou parado, né? Se o Bitcoin desacoplar um pouquinho aqui, ele pode surpreender, tá, pessoal? Mas agora, realmente, conforme eu postei para vocês ontem no Telegram, cara, estava muito quieto o Bitcoin com a SP500 subindo ali, isso eu não gostei, tá bom? Então a gente vai ter que esperar nesse momento aqui uma confirmação para poder fazer um trade mais assertivo. É isso que eu estou fazendo aqui agora, não vou me afobar mais, tá? Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aqui. Também fiquem de olho aqui no índice do dólar, que achei importante ficar de olho aqui. A gente também tem uma divergência aqui bearish no índice do dólar, essa divergência escondida aqui, ó. A gente tem aqui topos descendentes no índice do dólar em 4 horas e topos ascendentes aqui, que é uma divergência escondida aqui, né? Hidden Divergency Bearish, tá? Tem essa tabelinha aqui, que seria essa aqui, ó, né? Essa, exatamente essa aqui de baixo, tá bom? Então, não é uma divergência também tão importante, mas é bom ficar de olho aqui. Eu gosto muito de olhar essas divergências aqui para ver se a gente vai estar numa região de, de, que vai começar, pode reverter, né? E fiquem de olho aqui para o índice do dólar se a gente perder esse fundo aqui, né? A coisa pode ficar interessante, esse fundo aqui do 105, pode começar a ficar interessante se a gente perder, tá? Se a gente conseguir pegar força e embalo, né? E romper essa região aqui de 107, eu acho que vai ficar bem difícil para os mercados aí, tá, pessoal? Então, como você sabe muito bem, quem acompanha meu canal, a gente tem uma correlação que, é, ela é negativa aqui, né? Inversa com, 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 com a SP500 e também com o Bitcoin, né? Ela, para o índice do dólar. Quanto mais forte o índice do dólar, né? Pior para os mercados aí, tá? Mas, de novo, pessoal, bom, importar, é importante vocês ficarem de olho que a gente chequei a minha expectativa e ver se o índice do dólar pegar o topo desse canal aqui, tá? Então, é isso que vocês tem que ficar de olho aí, acompanhar um pouco mais da história aí do, né? Vou tirar um pouco do zoom aqui, dar uma olhada no índice do dólar que eu acho que é importante vocês ficarem de olho, tá? A gente rompeu uma região importantíssima aqui de resistência, então a coisa ficou complicada. É, tão mais pequeno, você falou isso aí, já falei sobre o Nasdaq também, tá? É, o Bitcoin, galera, vamos então para o Bitcoin aqui, dar uma olhada. E eu vou comentar para vocês também aqui um pouco mais sobre a questão da capitulação dos mineradores que eu comentei para vocês no último vídeo, né? Esse é um dos pontos que nós estamos deixando o Barrage também, esse indicador aqui do Hash Ribbons. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o final, no final disso aqui, sobre esse indicador. Então, fica até o final aí, não esqueça de deixar o seu like, que eu acho que é importante vocês ficarem atentos aí também. E também vou comentar aqui sobre esse gráfico aqui, né? Que mostra que a gente... a curva aqui, né? Do... daqui dos títulos americanos de 10 anos contra 2 anos, que a gente rompeu essa região de 0 aqui. Então, na minha opinião, pessoal, aqui, né? Isso aqui já para mim está fortalecendo aqui o cenário forte aí de recessão que a gente pode entrar. Tá? Então vamos olhar o Bitcoin aqui primeiro, tá? Rapidinho dar uma olhada aqui, pessoal, tá? Só lembrando aqui para vocês que quem tem experiência com o Mercado Futuro, se você quiser aproveitar aqui, tá? A PrimeSmitry está dando aqui 7% de bônus, tá? De margem para você operar. Então clica no link aqui abaixo, clica em sua conta na PrimeSmitry. Você ganha 7% do valor do seu depósito na conta para você poder abrir mais operações aí, tá bom, pessoal? Então eu vou fazer, inclusive, um tutorial sobre esses bônus aí que está dando várias dúvidas aí, né? Para vocês. Mas quem quer operar vários ativos aí, quer ter mais margem para poder entrar em operações, é uma excelente corretora aí para vocês usarem também, tá? Link aí embaixo aqui da descrição e comentário fixado. Então para o Bitcoin, pessoal, a gente está aqui nesse canalzinho, tá? Roxo, né? O canal de baixo aqui que poderia estar dentro dessa bandeira aqui também, tá? É uma bandeira, mas já corrigiu muito, tá? A bandeira eu não gosto corrigindo tanto assim. Abaixo de 3,2 já fica um pouquinho complicado, na minha opinião, tá? A gente está aqui agora na região de 50% de fibonacci, dessa atração. Então, já testamos aqui e agora, pessoal, aqui nessa queda que a gente tem para o Bitcoin aqui, estou vendo um outro canalzinho aqui, esse canal aqui agora, né? Que poderia ir aqui dentro dessa bandeirinha aqui, ó, de baixa para o Bitcoin, tá? Então a gente tem essa bandeira aqui agora. O que acontece se a gente romper essa região aqui, perder essa faixa aqui dos 22.700 aqui, a gente pode buscar esse alvo aqui, ó, tá? Que iria testar o fundo desse canal maior aqui, ó, pessoal, tá? Então a gente tem esse canal aqui de alta, que faz parte de uma bandeira de baixa, tá? Que se a gente romper para baixo, a coisa pode ficar bem complicada. Se a gente perder essa região aqui, ó, dos 21.500, galera, vai ter muita choradeira. Tá? Então fiquem de olho aí, tá? Então para mim, o que agora a gente pode esperar, galera? É o seguinte, ó. Se a gente perder, se o Bitcoin perder essa região dos 22.700 aqui agora, tá? E a gente confirmar aqui, ó, a gente perder essa região aqui, acabar essa linha aqui de baixo, ó, acabar virando uma resistência, tá? Esse rompimento aqui agora, ó, a gente vê esse rompimento, tá? Isso aqui acabar virando uma resistência para a gente aqui, ó, e começar a perder força. Daí a gente provavelmente vai testar a região dos 21.500, tá? Eu acho que vai ser difícil segurar na região de 68 aqui, Fibonacci. Na minha opinião aqui, tá? A gente tem a região de 68 que está na região aqui dos 22.200, tá? Obviamente que você pode realizar um pouco dos shorts, se você entrar no short aqui nessa região. Pode ser o primeiro alvo desse short aqui, tá? E a gente possivelmente vai buscar aqui a região dos 21.500, tá? É o cenário mais plausível se a gente perder essa região dos 22.700 aqui. E essa linha aqui, essa LTA virar uma resistência, tá? É bom vocês esperarem sempre um rompimento, né? Esperar um rompimento aqui com uma confirmação para poder entrar aqui nesse short, tá? Pra long aqui, pessoal, tá? Se você quiser ser mais conservador, você pode estar aqui buscando já fazer compras aqui nessa região. Desculpa, se você quiser ser mais... Arriscar mais, né? Você pode fazer compras nessa região aqui, tá? Que você vai ter um retorno maior, obviamente, né? Com o stop aqui abaixo dessa região dos 22.500 aqui, mais ou menos, tá? Por quê? Se a gente olhar no TRDR aqui, a gente pode ver que tem muita ordem aqui nessa região, tá? A região dos 22.600 aqui pra baixo tem bastante ordem aqui, tá? Então, acho que um stop que faria sentido aqui pra mim é a região abaixo dos 22.500, tá? Um stop que acho que faz bastante sentido, tá bom? Então, se você quiser comprar aqui, existe a possibilidade, sim, de Bitcoin e voltar a testar essas regiões aqui, tá, pessoal? Tá difícil, tá? Mas é aquela coisa, risco de retorno aqui, tá? Então, compra... Eu vou esperar realmente aqui, eu vou esperar, sim, uma confirmação. Eu vou fazer compras aqui só se Bitcoin romper pra cima, tá? Então, se a gente comprar aqui embaixo nessa região, aqui a gente vai ter um risco de retorno, mais ou menos, que um stop nessa região dos 22.500 aqui, mais ou menos. E tem um retorno aqui do Bitcoin em destaque, pelo menos, nessa região aqui dos 24.100, tá? Que já daria aqui um risco de retorno aqui de 4 pra 1, ó. Tá? Então, o risco de retorno aqui é bem elevado aqui, fazendo compras nessa região, tá? Com um stop aqui que é relativamente curto, eu diria, tá? Então, seria um stop aqui mais ou menos de... Vamos ver... Esse stop aqui seria mais ou menos, nessa região aqui, seria um stop aí de 1,5%, tá? Então, já deu um risco de retorno legal aqui pra long, né? Se a gente quiser comprar aqui, pessoal, quiser ser mais conservador, espera o rompimento aqui, ó. Espera esse rompimento aqui, tá? Dessas regiões e manter um suporte aqui nessa LTA de cima pra gente poder fazer compras aqui, tá? Então, aqui você teria um risco de retorno bem menor, na verdade, né? O Bitcoin poderia pegar um embalo aqui e voltar a subir, né? Mas aqui já seria menos arriscado se o Bitcoin manter um suporte nessa região aqui, tá? Então, você tem que esperar realmente, se você quiser ser mais conservador, tá? O risco de retorno é menor, mas você tem um pouco mais de assertividade aí no trading, tá? Então, essa região aqui que o Bitcoin tá, pessoal, aqui nessa faixa aqui desse canal, eu acho que, na minha opinião, aqui é uma região um pouquinho complicada de ficar operando aqui, tá? Eu acho que não tem muito o que fazer. Bom, na minha opinião, se ele começar a romper aqui essas regiões aqui, ó, dos 23.300, já pode começar a ficar interessante, tá? Mas pra mim, mais conservador se a gente conseguir romper aqui e manter um suporte acima aqui da região dos 23.600 dólares, tá? É uma região importante de resistência, mas manter o suporte aqui pode ficar interessante. Desde que a gente não tenha aqui, ó, se a gente subir aqui com muito volume aqui, ó, muito volume mesmo, muita liquidação de shorts, tá? Tem que cuidar, tá? Tem que cuidar que a gente pode reverter também. Então, não tá fácil aqui, pessoal, honestamente pra vocês, tá? Eu acho que é bom esperar aí uma confirmação. Honestamente, aí já tô ficando mais bearish, é complicado, pessoal, porque eu pareço um louco aqui, né? Um dia eu tô bearish, outro dia eu tô bullish, mas, cara, o mercado é assim. A gente não reage do jeito que a gente quer, a gente vai mudando a nossa opinião, tá? Você tem que estar preparado pra mudar a nossa opinião todos os dias, aí, se for necessário, né? Dependendo como o mercado vai reagindo, tá? Então, essa bandeirinha de baixo aqui tá me incomodando, alvo aqui nos 21.500. Se a gente romper pra cima aqui, ó, dessa bandeira maior, né? A gente poderia até ver aqui, ó, se é mais ou menos esse alvo aqui, ó. Essa bandeira maior, dependendo onde romper aqui, ó, a gente pode vir buscar a região. Essa região aqui ainda dos 26.500 aqui, tá? Tá? Então, tá em definição ainda, tá? Vamos aguardar aqui o movimento do preço. Acho que antes aqui é ser um pouco... É ficar um pouco afobado aqui, tá? Antes de ter uma definição maior, tá, pessoal? Então, o que o Bitcoin tá... Por que o Bitcoin tá com dificuldade de voltar a subir, né? O que tá acontecendo com o Bitcoin? Que a gente não tá tendo força pra subir, pessoal? Minha opinião, conforme eu falo pra vocês, né? Inclusive, eu comentei ontem aqui, né? Pra vocês moderarem a mão aí no long, porque a gente tá ainda nessa capitulação dos mineradores, tá? Então, os mineradores estão tirando máquina aí, porque não tá a hash rate, o coeficiente de dificuldade do Bitcoin tá muito elevado e o preço tá baixo, né, pessoal? Então, não é lucrativo minerar Bitcoin. Eles estão desligando as máquinas que não faz sentido deixar a máquina ligada, tá? E ao mesmo tempo, eles estão tendo que investir em manutenção, às vezes até investir em equipamento, isso faz eles venderem Bitcoin, tá? Então, é uma força vendedora muito grande aí, conforme eu comentei pra vocês. E a minha expectativa é ver isso aqui durar mais um mês, tá, pessoal? Infelizmente, a minha expectativa é ver isso aqui durar mais um tempo aqui, essa capitulação dos mineradores aqui. Tá em nadamento, ó. Estamos vendo aqui a hash rate, ela diminuindo, tá? Então, o melhor momento de compra aqui que a gente vai ver que o Bitcoin, ele vai começar a acabar essa força vendedora e a hash rate voltar a subir, é quando a gente vê aqui essa linha de baixo aqui, essa média de baixo aqui, ela começar a voltar a subir e começar a encontrar essa média de cima, tá? E a gente vai começar a ficar aqui com o sinal, a se aproximar do sinal de compra, tá? Isso aqui pra mim pode durar mais um mês aí, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a capitulação dos mineradores, mas é bom vocês se informarem sobre isso. Inclusive, aqui eu achei um relatório da Blockware aqui, ó, dessa empresa aqui, Blockware Solutions, né? Inclusive, eu postei ontem no Telegram sobre essa, sobre esse relatório aqui, falando aqui que essa é a capitulação, inclusive eles colocaram aqui, ó, falando sobre a recessão, enfim, aconselho muito vocês a lerem esse relatório, tá? E falando aqui sobre a Hash Ribbon, que tá aqui em 52 dias já, né? E acredito que isso aqui vai durar mais um mês. Eles falam aqui mais pro final aqui do relatório, vou ver se eu consigo achar aqui, tem a parte final. Eles falam aqui, ó, se não tivermos aqui mais uma baixa aqui no Bitcoin, eles esperam que essa capitulação finalize no final de agosto ou no máximo em setembro, tá, pessoal? Então, eu acredito que essa capitulação aí vai durar pelo menos aí mais um mês, tá? Então, vai ser difícil o Bitcoin voltar a subir. Esse é o problema todo. Como você sabe muito bem aí, lá em julho, né? Se não me engano, foi julho de 2021. Vamos olhar aqui o gráfico, ó, nessa região aqui. A gente ficou aqui penando aqui, ó, pessoal. Vamos botar aqui no gráfico diário. Nessa região aqui, ó, a gente ficou penando aqui, ó. O Bitcoin ficou praticamente nessa região, que, ó, cerca de 63 dias aqui, ó, né? E essa capitulação, ela começou antes aqui. Ela começou nessa região. Começou aqui, se não me engano. Vamos puxar o gráfico, vamos dar uma olhadinha. Então, a capitulação durou aqui 71 dias, mais ou menos. Vamos até puxar o gráfico aqui de novo, né? O Hash Rivals. Onde começou isso aqui? Ó, a gente teve uma... Começou aqui, na verdade, antes, tá? Tinha começado aqui antes. E aqui durou praticamente aqui, ó. Nessa região que a gente teve o sinal de compra. Foi aqui, ó. O sinal de compra para o Bitcoin, tá? Obviamente, ele não vai dizer para você onde é o fundo, né? Mas quando a gente começa a reverter e aproximar essas médias aqui, elas começam a se aproximar. E a gente pode já ter um sinal aqui que a coisa vai melhorar, tá? Então, essa capitulação aqui praticamente demorou aqui dessa região. Até aqui durou cerca de 76, né? 80 dias aqui, tá, pessoal? Então, para mim, mais um mês, pelo menos, a capitulação aqui eu acho que pode ocorrer. E eu vou ficar de olho nisso aqui. Vou avisar vocês no Telegram, com certeza, o que eu estou achando aí, né? Então, o Bitcoin poderia ainda, pessoal, fazer o rompimento dessa bandeira aqui, retestar a região dos 17, pelo menos aí, tá? Isso aqui é um cenário bem possível. A gente pode formar um fundo duplo aqui. E se perder essa região dos 17, a gente vai buscar a região lá dos 14 mil dólares, tá? Então, é importante vocês terem caixa aí para comprar Bitcoin. Bitcoin, se esse cenário mais bearish tomar forma, tá bom? Então, galera, basicamente isso. Não estou gostando muito de ver esses candles aqui do Bitcoin, está me deixando preocupado, não está tendo força, tá bom? Então, acho que é bom vocês esperarem um pouco mais uma confirmação aí, né? E o cenário de recessão também nos Estados Unidos. Eu acho que, conforme eu falei para vocês há algum tempo, eu acho que esse fundo aí para o Bitcoin ainda não veio, tá? Mas é uma opinião minha. Eu acho que a gente tem que esperar uma confirmação aí, tá? E para mim, a confirmação vai vir se a gente realmente perder essa bandeira aqui, ó. Perder essa região dos 21.500 aqui, galera. Eu acho que vai ficar bem complicado. E o Bitcoin tem chances grandes de buscar um fundo mais baixo, tá bom? Então, eu acho que é isso. No curto prazo aqui, voltando aqui, só para vocês ficarem de olho, né? Tem ainda esses níveis de pools de liquidação aqui da BitMEX, que eu comentei para vocês aqui, ó. Esses pools continuam aqui na região dos 23.800, aqui nos 24.000 dólares, tá? Então, o Bitcoin pode vir buscar aqui, né? Liquidar essa galera aqui antes de continuar a cair, tá? Existe esse risco também. Tem que botar na conta aí de vocês, tá? E também, esse gráfico aqui interessante, mostrando aqui, ó, nos últimos três meses aqui, onde está a liquidez para o Bitcoin, tá? Vamos dar um zoom aqui agora. Isso aqui é da Binance, tá, pessoal? É um indicador novo aqui da BitMEX. Então, a gente tem grande pools aqui de liquidação nessa região aqui, próxima dos 25, tá? 25 até os 25.400, aqui tem bastante liquidez aqui em cima, tá? E muita liquidez aqui embaixo até essa próxima região dos 17.400 aqui também, pessoal, tá? Então, agora o Bitcoin vai ter que ver, né? Ou vamos buscar essa liquidez aqui em cima ou aqui embaixo, né? Realmente vai ser uma decisão importante. Ele pode sim beliscar aqui em cima, por que não, e voltar a cair, tá? Também tem esse risco aí. Então, pessoal, eu conselho vocês ficarem de olho nesses indicadores aí, tá? Acho que vale a pena assinar a Highblock, se você está operando aí com valores mais elevados aí. Fiquem de olho na Highblock, eu tenho treinamento sobre isso aqui no meu canal, gratuito, tá? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, na andrefaut.com.br treinamentos. Fiquem de olho aí onde está a liquidez. Isso aqui é incrível, porque antes aqui só as baleias aí tinham acesso a essas informações. Então, a Highblock está conseguindo trazer um raio-x aí do mercado onde está a liquidez aqui para o Bitcoin, tá? Então, a gente pode ver aqui que essas regiões abaixo aqui tem bastante liquidez. e a gente poderia sim ainda fazer um fundo nessa região aqui, nessa região próxima aqui dos 17, aqui não, 17, 16. Como a gente já viu aqui também, tá? Bom ficar de olho aqui que a gente já aqui é nessa região aqui mais ou menos, a gente teve... Eu já falei no canal sobre isso também aqui, vamos olhar aqui. Aqui a gente teve uma bandeira de baixo aqui também, nessa região. E a gente rompeu para baixo aqui e fez um fundo aqui, quase um fundo duplo nessa região aqui, dos 30 mil dólares, tá? Então, a gente pode sim fazer algo, repetir algo aqui nessa região também, tá? A gente pode vir testar essa região de novo aqui dos 17, 17 até os 16 aqui. Daí o Bitcoin pegar essa liquidez e voltar a subir, tá bom? Só um cenário para vocês ficarem de olho também. Tá, pessoal? Espero que não tenha ficado muito confuso e espero que tenha ajudado em algo aí. Deixa o like se você gostou do conteúdo. Qualquer novidade eu volto aqui no canal, também aqui no Telegram. E espero, desejo você aí bons trades, tá bom? Um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho